O segundo balanço do ano do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados aponta saldo positivo de 136.189 novos empregos com registro em carteira no mês de março, isso números nacionais. A repórter Lena Caetano está chegando agora para conversar com a gente e para trazer dados. Lena, primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao NTSU, conte para a gente quais são os setores mais beneficiados, conforme esse relatório que o Caged emite hoje. Boa tarde, Daniel, boa tarde, amigos do NTSU. Realmente, Daniel, nós estamos aqui na Praça José Bonifácio, centro de Caxeira do Sul, centro comercial também, isso porque já foi mencionado aí que o comércio foi um dos grandes destaques nesses dados do Caged. Vamos por partes. Dos 136 mil novos empregos, Daniel, gerados durante o mês de março em todo o Brasil, destaque maior para o setor de serviços. 11.513 novos empregos foram gerados, envolvendo atividades aí como financeiras, de comunicação, atividades administrativas e também setor imobiliário. Segundo lugar, na construção civil, 20.059 postos de trabalho foram criados oficialmente com carteira assinada durante o mês de março. Na sequência, setor de indústria e de comércio. O Caged registrou que são três meses consecutivos de avanço nos números de empregabilidade em todo o país. Quer dizer, a situação está melhorando com frequência. A exceção do mês de março, Daniel, foi o setor primário, que envolve agricultura, pecuária e pesca. Saldo negativo entre as vagas de emprego e também as demissões. Saldo total de 15.995 demissões. Esse é o saldo entre contratações e demissões. O saldo negativo desta situação. Nós vamos chamar agora para que o telespectador entenda um pouquinho da situação local, que é curiosidade das pessoas aqui de Cachoeira do Sul, os telespectadores de Cachoeira do Sul e da região. A Thaís preparou para nós um VT, a nossa colega Thaís, para contextualizar a situação aqui de Cachoeira do Sul amparada nos dados do Caged. Vamos conferir. Cachoeira do Sul fechou o mês de março com saldo positivo na geração de empregos. O município teve um total de 696 admissões ao longo do mês e as demissões foram 530. Com isso, o saldo foi de 166 postos de trabalho a mais. O setor com pior desempenho foi o da agropecuária, que teve 34 admissões e 36 desligamentos. Dessa forma, o setor terminou o mês com dois postos de trabalho a menos. Já o comércio foi o setor de destaque no mês. Apesar das muitas demissões, 198 no total, 259 pessoas foram contratadas. O mês terminou com 61 novas vagas geradas. Construção, serviços e indústria também fecharam o período com saldo positivo. As oportunidades de emprego foram maiores para os homens. Eles tiveram 425 das admissões contra 271 das mulheres. Mas eles também foram maioria entre os demitidos. 319 contra 211 mulheres. Cachoeira do Sul segue a tendência geral do Rio Grande do Sul, que terminou o mês de março com um saldo positivo de 13.744 postos de trabalho gerados. Bom, esse então é o panorama do emprego, conforme esse relatório do Caged de Cachoeira do Sul. Nós estamos aqui com a Lena Caetano ao vivo, diretamente aqui do centro de Cachoeira. Importante para você que está em casa que esses dados do Caged, parece que eles não refletem exatamente a realidade que a gente presenciou, inclusive veiculou com a oferta de muitas vagas no Cine durante o mês de março. Lena, explica para a gente aí esse descompasso. O vento não me ajuda muito, Daniel, mas enfim, vamos às explicações. Nem sempre o que a gente vê é a realidade ou contextualiza a realidade. Muitas pessoas já têm como tradição ver aqui em Cachoeira, e a gente anuncia, lá no Cine geralmente se formam filas, agora o pessoal pelo atendimento virtual atende a demanda de 200, 300 vagas de oferta de trabalhos, de vagas de serviço temporário alusivas à questão da colheita da noz oferecida pela Pecanita. É a safra, então essas vagas temporárias sempre são ofertadas em grande número no mês de março. Então, pela movimentação sempre se pensa que aumentou muito a questão de empregabilidade. Só que as vagas são temporárias, são 30, 45 dias, no máximo 60 dias de trabalho. Depois disso, as vagas são baixas, são dadas baixas nessas vagas. O Cine registra sempre uma priorização de oferta de vagas que exijam experiência, que exijam formação especial. Eu estive lá no Cine hoje pela manhã, eu falei com a Giovana, ela que é assistente administrativa do Cine, e ela contextualiza um pouquinho mais para a gente esta situação. Normalmente, no mês de entre fevereiro, março e início de abril, é o mês da safra, porque é arroz e soja na cidade, que são as duas grandes culturas. Fora isso, alguma coisa na área de trabalhador rural, que inicia novos plantios, e alguma coisinha que eles contratam, porque normalmente os trabalhadores já ficam em determinado período com os produtores rurais, só voltam depois. Já são recorrentes em algumas empresas. Um outro aspecto a se considerar, e a gente já mencionou no início dessa minha intervenção, é que o comércio foi o grande destaque com relação à empregabilidade em Cachoeira do Sul. Demitiu mais entre todos os setores, mas também foi o que mais contratou. Só para o pessoal ter uma ideia, demitiram, foram 198 pessoas demitidas, mas foram 259 contratadas. O saldo positivo foi de 61 vagas entre essas duas situações. E a perspectiva é que essa situação positiva deva permanecer, deva continuar. Eu conversei pela manhã também com a presidente da Câmara de Dirigentes Logista, a Elida Bec, que também confirma essa tendência de melhoria no setor de perspectiva positiva, de melhor desempenho no comércio e também, consequentemente, geração de mais vagas de trabalho para a Cachoeira do Sul. É um momento de recuperação. A gente tem percebido, o primeiro trimestre foi positivo para o comércio, a gente sente uma movimentação e o resultado a gente percebeu na recuperação das contratações. O Caged apresentou ali, 61, o número representando o comércio. E agora nós temos uma data muito importante, a segunda maior data do ano, que é o Dia das Mães. Então, a expectativa é muito grande em relação a essa data, já que a Páscoa foi uma data muito positiva para o comércio. Então, se tem uma previsão, a CDL até vai preparar uma pesquisa após o Dia das Mães, até para que a gente tenha um dado pontual em relação ao crescimento dos anos anteriores. Agora nós temos o frio chegando e o frio impacta com um ticket médio maior. Então, também é um resultado positivo para o comércio. Bem, a Hélida comentou aí, ela comentou comigo também, adicionalmente, que a CDL mantém um programa chamado CDL Estágios, que também pode representar e representa o incremento adicional de oportunidades e de vagas, principalmente para quem está começando ou adentrando o mercado de trabalho. E outra coisa a se considerar, Daniel, antes de finalizar, é que Cachoeira do Sul tem em andamento várias obras de empreendimentos que estão chegando à Cachoeira do Sul. Empreendimentos do setor logista, do setor mercadista, que seguramente vão representar um incremento adicional nesses números do Caged para o próximo mês. Tendo Cachoeira do Sul saldo positivo novamente, é o que se espera com mais, mais geração de vagas, melhor desempenho do comércio, enfim, a situação evoluindo positivamente. Eu volto contigo. Perfeito. Muito obrigado, Lena Caetano, pelas informações, informações tão importantes. Números que a gente comemora. Que bom que a gente está tendo essa retomada no emprego, aos pouquinhos aqui em Cachoeira do Sul, como a Lena destacou, tem aí novos empreendimentos chegando à Cachoeira do Sul, mais pessoas sendo empregadas, tem essa certa rotatividade no comércio, mesmo com inflação, com tantas dificuldades econômicas desse momento que o mundo inteiro está enfrentando, aos pouquinhos o emprego vai sendo retomado, algo básico para a geração de renda das famílias brasileiras.